Eu vou botar a parada para a gente assistir, é um... Só tem nois, ó. Aqui é o canal da gente. A gente vai ver essa onda aqui, ó, Pivete. Isso é o quê? Isso aqui é um jogo. Psh, eu não gosto de assistir jogo. Por que tu não gosta de assistir jogo? Porque eu não tô jogando, só tu, pra assistir. Não, Pivete, mas esse aí nem lançou ainda, entendeu? Não, bota em português. Não, não tem português, mas não importa. Tu não precisa saber nada. É igual a gente assistir a Dago Brota, sentindo. É, a gente só vai e quer ver as coisas acontecendo, entendeu? Fechou. E a galera falou que esse jogo aí é o jogo. E quando ele faz o boneco, é igual a Master League, então. Igual a Master League. Master League não, como é o nome? Uma Estrelato. Uma Estrelato. Faz o boneco, né? É igual a mesma onda. Não adianta essa parte. Eu vou botar pra ele passar mais rápido. Pronto. Tem como? Que a gente tem. Eu não vou entender mesmo o que ele tá falando. É, não. A gente nem tá escutando. Já tinha que matar aquele porro ali. É uma criança. Pra mim era um zumbi. Ele tá num lugar desse aí, eu ia picar a bala. É tudo que tu visse aí, já era aqui. Ai, eu já ia chegar aqui. Não adianta, velho. Creto, velho. Pô, mas tá bonito o jogo, não tá? Tá bonito demais já. Que diabo é isso? Porque ele fica... Eu não tô entendendo nada aí, ó. Não tá entendendo nada o quê? Assim de... Eu tô me sentindo no Rio. Barril 7. Já pensou quando ele já tiver... 2007 que tiver assim... Lavagem no teu juízo. Aí eu pego. Oxa. Vai ser de fuder. Acho que o povo já faz isso comigo já. Eu direto isso aqui, essas coisas aí. Sangrando? Foi um robô feito de carne. De robô feito de carne, não sei. Gente. Não, velho. O robô feito de carne é um robô. Não, é carregar a piveta. Carregado. Os caras da SAMU. Os caras da SAMU das antigas... Vai ter arma também, hein, louco. Das antigas não. Do futuro. E tu nem ligou que o carro voa. Pra tu, isso aí foi normal. Não, mas isso aí já tá perto de acontecer. É por isso que... Como é que tu sabe que isso tá perto de acontecer? É o prevejo. Ah, tu tá achando que tá já... Esse negócio não é pra criança, não. Não. Esse jogo aí não é pra criança, não. Pô, surfar como aí, velho? Não, mas... Eu acho que o surf não deve ter mudado. Tomara que não. Você já pensou se o surf evoluiu igual carro? Ou é ter uns caras trocando nos muros. Gostei. Um robô. Oi, a mão do cara. É mesmo que bater em sapo aí, é igualzinho. Trocar muros com sapo é igual a chamar. Tem arma. Tem a pessoa andando. Gente doja. Gente doja. Se é estilo GTA. Vete, tu sabia que eu só joguei GTA 12 aí vivido? E tu achou o quê? Eu achei massa. Só nunca tive a paciência pra estar jogando todos os restos dos outros dias. Não, Vete. O carro parado, ele não vai ficar flutuando. Porque eu não tô entendendo nada. Não entendi nada disso aí. Vete, isso aí é o futuro. A galera tá botando as partes de metal no corpo. Estilo povo paralímpico. É. Eu mesmo vou meter essas ondas. Isso aí a gente já faz, já. Ligações, rapaz. É assim, o que há um tempo atrás era coisa de mentira, né, crente? É, de ficar olhando, né? É. Isso aí nunca vai mudar. O cafezinho, né? Não, o cara jogado. Um bibo já sempre. Um bibo no lugar. O de lá sempre é Zezinho, ó. É, né, velho? Quatro horas a manhã já tá. Vai dormir, bebo. Quatro horas a manhã já tá bebo. Olha o povo de na rua. Sim, ó. Esse jogo tá de fuder. Isso aí é negócio de droga, ó. É, esse negócio cheio de vela, cheio de fumaça. Isso aí é um lugar de droga. Ah, dá pra você instalar, entendeu? As ondas, ó. Instalar em você mesmo? É. Com assim, molho novo, faz altas paradas. Mas, pô, e sim, gente? É. Então essa mulher não é mais gente. Ah, não. Se eu botar uma perna, eu vou ser gente ou não? Mas não tem como tu programar negócio de olho. Se eu comprar uma perna, tiver um monte de perna. Uma perna que corre, uma perna que faz não sei o quê. Uma perna que cansa menos. Uma perna mais leve. Isso não é cor de ser humano. Ela vai tirar o olho. Sim. Se eu arrancar minha perna e botar uma massa. É que isso não é cor de gente. É isso que eu tô falando. Sim. Isso é impossível. Não. Mas e se eu botar? Eu não vou continuar sendo gente? Tá. Nesse teu exemplo aí. E nela também. Nela não. Não tem como, pivete. Como é que eu vou tirar um olho daqui? E eu vou já estar enxergando. Como é que eu vou botar? Tirar essa perna daqui e botar uma e andar com a outra? Mas pivete, perna é assim aí. Perna. Olho também é assim, olho. Ah, agora ela vai pegar um carro. Graças a Deus. Agora sim. Vamos. Os carros agora tem roda. Oxi. Tu viu que velocidade. Vixe. Vixe. Mas. Ele é a prova de bala do meu peixe. E ela tá dirigindo. Não, pivete. Aí deve ser já o outro cara que entrou com ela no carro que tá tomando. Por onde? Se é ela que tá dirigindo. Eu não tô entendendo nada, amigo. Ele é desistir. Pô, esse jogo aí é de ficar andando, né? E ir tomando murro dos outros. É isso, é isso. Ah, rapaz. É quase minha vida. É, aí eu ia falar agora. É, só sair na rua. Eu acho que tem que ter alguma coisa na história que seja muito boa que a gente não tá conseguindo pegar. É que eu acho que isso acontece com quase dois jogos. É por isso que eu não jogo. O único jogo que eu terminei mesmo de jogar, a Ana com a espada, que ele mata o Todo Poderoso lá. Agora foi, ó. Agora foi, ó. Não sei nem aquele jogo. Não sei o jogo. Tu não sabe qual foi. Foi um, dois. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Qualquer um. Olha, velho, toda hora ela tomou, né? E ele tomou também. É loló. Loló que cheira assim. Não é não? Não é? Rapaz, os caras cheirando loló, velho. No meio do jogo. Ah, isso aí eu queria um desse. Tu controlar o bicho, com a cabeça. Já pensou? Eu daqui, ó. E o bicho lá lava nos pratos. E o ar de boa, porra. Carro do bolo? Carro do bolo, velho. Quanto será? Finge que a gente é do bolo de verdade. Vamos, bora comprar um bolo. Quanto é que a gente tem esse bolo? Dez conto. É grande? Ah, de porra. Dez reais e noventa ouro de codorna. Porra, Pivete. Hoje a gente fez as compras de foder, viu? Porra, Pivete. De foder, velho. De foder. Trinta e cinco. Já mostrou o bolo, não? Não, ia mostrar agora. Ai. A gente comprou bolo de pudim. De foder. De ovos. E ovo. E o que sai? É de foder. Porque, Pivete, esse jogo aí, a gente não entendeu nada. Eu não entendi nada, não. O bolo de pudim, Pivete, é de foder. Eu estou entendendo. Vou entender tudo é agora. Vá, meu filho. O chopa aí. É chopa aqui. Pivete, é um bolo de pudim, Pivete. Metade bolo, metade pudim. Eu sonhei com esse aqui hoje. Vá. E aí? De foder. De foder. E o jogo tá rolando lá. É por mim. A onda é o bolo de pudim. E trinta e cinco ovos por dez reais. Vamos caminhar um atrás do outro. Eles. É gostoso, né, velho? Amei. Vé, que esse bolo é de foder. Flávio, em polícia, já tava falando pra gente anunciar também. Pra gente anunciar o quê? O bolo. Foi o que ele gritou. Flávio, em polícia, já tava falando pra gente anunciar também. Vá, que esse bolo é de foder. Vá, que esse bolo é de foder. Vá, que esse bolo é de foder. Vá, que esse bolo é de foder.